Um dos segredos mais insanos do GTA San Andreas É uma curiosidade que você muito provavelmente não sabe e que pode te surpreender Seguinte, já aconteceu com você de estar dando um rolê com um carro que você gosta E de repente você estaciona ele, entra em uma missão e ele desaparece? Então, saiba que o seu carro não sumiu pra sempre Curiosamente, o carro foi apreendido pela polícia E pode ser encontrado naqueles estacionamentos subterrâneos das delegacias Às vezes, até estacionado ao lado de outros veículos que você usou anteriormente No caso, o jogo sempre vai armazenar o veículo de spawnado no estacionamento respectivo à cidade que você está Então, caso isso já tenha acontecido contigo Saiba que é só ir na delegacia mais próxima e recuperar o seu veículo Ah, e cuidado com os policiais, porque eles não gostam de visita Curtiu? Me segue aí pra mais!